Olá malta! E sejam muito bem vindos a mais um episódio dos Sims 2 Ultimate Collection. E vamos parar com esta merda. Ora bem! Estamos prontos para tornar-nos velhinhos, não é? É para limpar o xixi dele. Mas estamos todos a dormir ainda. Não lembro se tu disseste que caga nisso no último episódio. Vamos tornar velhinhos hoje, é verdade. Estamos quase em um dia. Aliás, o próximo dia é o nosso aniversário. Nós temos que comprar um bolinho, essas coisas. A Catarina já tem o seu novo quarto. Adolescente agora, tudo em tons turquesa. E não aconteceu muito mais no último episódio. Não. E é isso. Quem é que trabalha hoje? Aposto que sou eu. A Catarina tem aulas. A mãe trabalha. Eu também. Eu também. Não. Não. Já estamos no dia. O pai fica com solos. Tá bem. Fica com solos. O pai vai tratar de comprar as coisas para a festa. E vai limpar o xixi. Agora não sei se a festa é já hoje ou se... Eu nunca percebi isto também. Mas está a ver o que é que isto era? O que é? Isto aqui no ar. O que é isto? É a pardeleira na parede. É uma caixa com roupa. Hummm. Hummm. Que horas é que tu te levantas? As... O quarto vem buscar as 6. Tem que levantar as 5. Deixa-me... Controlar. Ok. Eu quero ir mesmo. Porra, amor de Deus. Porra, amor de Deus. Bem, amigas. Já tens que começar a tua energia. Queres fazer um slow dance? Ah, amor de Deus. Tens que começar a fazer. Queres ir jantar fora? Estás a ver? Ah, não. Tens que ir jantar fora. Mas eu já tinha dito isto no último episódio. Dizeste, vai se queixar dinheiro. Agora é-se velhinhos. Quando é que se recebe a reforma aqui? Sei lá. Não sei se é logo. Não sei se é logo. Se for neste país, não é logo. Não, não preciso comer com o meu trabalho. Vou... Limpar o xixi do cão, não? Tá bem. Ah não! Tu vais estar em casa, tu vai fazer limpar. Não, mas eu vou. Que eu sou a boa dona de casa. Eu vou pôr a comida nele. Que ele está com a tacinha vazia, que eu lembro-me. Está um frio ali. Peço o frio que está a cair, não é amor? Fogo, realmente. Olha, tu já estás acordado? Credo. Ah, dormire. Ah, não pode. Não pode. Toma banho? Olha, vai encher a caixinha dele no instante. Ah, não pode. Eu estou ali. A miúda é que tem que acordar aqui por quadro. Não vou ficar para acordar. Não vou ficar para acordar. Não vou ficar para acordar aqui por quadro. Não vou ficar para acordar. Tu vais ficar para banho. E tu sai daí, senão... A primeira bobeguinha. Não, não é para fora. Andi. E pô, achas este? Já. Olha o bichinho acordado também. Está tudo acordado. Está tudo acordado. Eu vou usar o seu carro. Vou. É pra fazer isso pra ela. Se tu pudestes ter ou pudestes servir. Não é panqueca. Não é panqueca. Amor nunca mais usaste a tua máquina. É por isso. É por isso. É por isso. É por isso. Eu acho que hoje vou ter um daqueles dilemas. Achas? Agora eu vou ficar velhinha. Acho. Tu vais fazer pequeno almoço e depois vais ter que ir tomar banho. Que não vais ficar a voer. Isso é mal. Te filhas já estão a tomar banho ainda. Aí vou pular uma roupa de... escola. Não acho. Acho. Tem uma pequena. Não posso tomar banho aqui. Calma, calma, calma. Não sei. Ela é para uma aleatória. E vinhas pôr plan outfit. E pôs agora aqui? Puseste? Ah, então pronto. Então pode escolher. Deixa eu ver. Ah. Plane outfit. Todos os dias. Hum. Ah. Está frio. Realmente. Tens ali. Isto são conjuntos. Tamanho. Que toqueza. Tu já não tinha comprado roupa para ela. Não sei. Compravas mas feitas roupa fria. Olha. Vai assim. Vai ter que ser. Vai ter que ser. Ai, vai-se de ela uma hora. Ela coma. Ela coma. Isso é uma era. Eu sei. O que é que eu ando a fazer? São panquecas queimadas ou quê? Acho que queimaram. Iiiiiiii. Está dando fumo. Não. Eu que coma, não é? Eu que me foda. Ih, amor. Estou rotando. Ai. Não é como nós. Não é como nós. Ih, foda. E tu ainda estás gostando. Eu também já. Eu não estou com fome. Põe ela a comer qualquer coisa antes que venha a coisa da escola. Ela não vai comer nada. Não? Não. Não tem tempo. Ela quer se divertir. Põe ela a brancar com o bichinho. Não tem tempo. Já agora, esta semana o Alex Thunderbeat comentou os vídeos a dizer que percebeu que nós demos o nome do cão em sua honra. Por acaso não estávamos a pensar nisso Alex. Mas olha. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Porque não. Pode ser. Não tem tempo, não tem tempo. Vamos. Que é o meu irmão? Tivemos muito bem. Vamos ver, vamos e vamos. Vamos ver galera... Eu acho que és chateada a casa outra vez. Mas eu não sei. Eu ainda estou a perceber. Eu gostei dela mudar a roupa exatamente para a mesma coisa. Mas pronto. O que é? Ah... Para você. A festa é hoje ou é amanhã? Ah! Não sei. Estou num dilema. Depois fica pude para amanhã e gasto o dinheiro. Vais para limpar isto. Fica. Não tem meios para limpar ali. Vais fazer a cama e tudo bem. Não é que pedo. Estás precisando de tudo bem. E depois tudo bem. Podes ir para o fun. E aproveita-se quando estiver a fazer fun vai-se comprar as coisas para a festa. O que é que has de fazer para a festa? Vou ver um filme. Movie? But what? Drama. Drama. Sério? Isso é drama? As opções ou era banho de espuma ou coisa? Ou... Mas porque tu só fazes o teu lado da cama? Só fazes o teu lado da cama? Mas eu durmo do outro lado. Foste tu que fizeste. Olha eu vou fazer as camas das meninas. Agora eu vou estar bem. Vou cancelar isto para as camas das meninas. Não é que pedo. E... Vais fazer isto também. Pois então podes ver um... Drama. Bubble. Eu queria ver sobre a coisa. Bilhar. Também. Admiramos o chão ainda não ter começado a criar bolhas. Olha, vês? Um dilema. A empresa, que por acaso não é a empresa, é o exército, mas pronto. Vai ter um almoço de churrasco. E estão à procura de... De... De bagotes? Não. Employees são... Os trabalhadores. Ah. Os trabalhadores para ajudar. Será que a Francisca deveria se voluntariar para ajudar a cozinhar os hambúrgueres ou servir uma salada? Exército tem que ser feitos. Por isso eu acho que ia servir salada. Pronto. Não coisa de barbecue. Não coisa de barbecue. Ah. Cook de burgers. A Francisca é uma má grelhadora. Mas isto é mean no sentido de ser um badass. E as suas habilidades de cozinhar hambúrgueres são... Comprovam-no. Toda a gente comenta o suculento e tenro hambúrgueres que a Francisca cozinhou. E o elogio causa a ganhar algum entusiasmo com a cozinha. Ah. Podes servir coisas, amor. Prato de queijo. Isso não é cooking skills. Isso compra-se o queijo, corta-se e põe-se num prato. Mas deve ser tipo uma entrada só. Mas deve ser tipo uma entrada só. Toda vez bem pequeno. Estava. Credo. Estes shampoos não são sempre os mesmos. É, dos tridentes. Deixa ver de perto. Olha, vem aqui a pé. Filhinho? Vem aqui a pé. O que é? O que é? A escova de dentes. A gente não clava os dentes. Ah, não dá para pedir. Não dá para pedir. Ok. Acesse as caminhas. Caminha da menina também. Bora. Recebeste um convite para ir a Sue's Secret Kitchen. Deve ser um restaurante. Mas já sabes que aqui nos Sims os restaurantes és tu que cozenhas. É, self-service. Mamigão de merda. Vai, vai para olhar umas quentes no rabo. Seguém. Não. Não. Olha o carteiro. Não vou ir buscar as contas, por acaso. Ah, o filme é fantástico. Ah, o filme é fantástico. E a música então? Lá está, Bubble Bath. Ah, o filme é fantástico. Ah, o filme é fantástico. Ah, eu gosto de ver o filme. Falei um xixi. Mas vamos já comprar as coisas para a festa? Nós somos velhinhos, não precisamos de grandes coisas para a festa. É só um boleinho. Vou-te por a ver o seu. Agora só dá para desligar. Tenho que desligar e... E pôr outra vez. Não estou a acreditar. Vamos ver agora uma comédia. Gosto muito desse filme. Tudo para a festa? Sim. E já está bom. Não há mais nada. Não, agora... A bolonja não fala pra Inna. Que é desculpe. Não, credo. Isso é maior que a cozinha. Está bom assim. Agora... É assim, a gente deu o presente à Catarina... O cachorrenho. Agora quero ver qual é o presente que ela nos vai dar a nós. O que é? O que é? O que é? Não sei. Ah, é daquelas coisas... O que é? O que é? É... Isso é quando a Catarina casar. Isso é o quê? Uma lareira. Mas tem que ser lá fora, é isso? Parece. Não temos espaço no quintal. Não temos espaço no quintal. Ah... Uma a chenca. Por que é que não compraste? Coisa da merda. O que é que disseste? Compre-se a primeira que estiver lá. Ah... Pronto amor, está? Está bonito. Vai-se ter um bolinho. Vais veres o chicken? Vais? Vais veres o chicken? Vais? 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 Vais este? Já? Acho que tudo me dá uma água. Vais fazer um pingo. Olha o outro. Olha o quarto da Catarina. Olha o quarto da Catarina. Posso levar para cima daqui. Ah... Mas vamos para lá a magia. Está a destruir a cama dela. Vou dar-lhe na cabeça. Clica nele, vou dizer. Ele não... Não está a destruir... Furniture. Tudo bem. Vai lá, vai lá. Não, não. Vai-se senhora. Escold for. Não, isso não. Espera aí. Põe Praise For. Não. Porque ele não come outras coisas. Então caga-me ele. Não dá para fazer-me nada? O que vais fazer agora? Comidas para a festa. Fazer comidas para a festa? E olha a bocara-me. De nada. Não dá para fazer mais nada. Ah, quero as tuas chegas de trabalho. As três. E já vou fazer comida para a festa. Cucis. O crepes de sujeito. Eu também não sei fazer mais nada. Gelatina! Já se fazer uma gelatina que já não faço há uns tempos. Por acaso amor, vais fazer gelatina para esta semana. O que queres? Quero. Faça algum queijo. Não sei o que é que a gente tem. Destino morango. Olha, mas já está feito. Olha. De 100 só. Olha, já comei a ver. Vou experimentar a ver se está bom. Amor, e o que tu fosses fazer aqui um bocadinho de workout? Não gosto. Então vais tirar o taken up? Se calhar. Não se vá? Sem. Assorte wtih! Há um cổlo! Os p Malaf Get o destruído na organização, ele Ele já se vê aqui. Mas já é a aniversário dos pais. É um trabalhinho de casa. E ela precisa se divertir, amor. Ela está a morrer de Teddy. Está brincando de pesador, não? O que é que vai ser? O que é que vai ser? Amiga, mas que amiga é esta? Mas que amiga é esta? O que é esta? Eita, gordo! Estás a precisar de exercício? Isso é, é para mostrar que sou jovem. Agora tenho aí a amiga da outra. E eu? Muito? Também sei se uma está a jogar e a outra está... Agora, tens que parar com uma coisa ou outra. Porque está uma confusão de música aqui na minha cabeça. É a música da televisão e a música do jogo. Ah, quer um beijinho, quer um beijinho. Ela quer romance, quer romance. Olha amor, olha o que é que tu queres. Hoje à noite tem que se fazer para celebrar. Pode ser a última vez que se consiga fazer? Sabes lá, se eles depois já não conseguem, é modo? É... Amigas, é para agora. Amigas, é para agora. Seu... Seu, o que é que queres fazer? Ou ler? Posso ler? Posso ler um bocadinho? Ah... Mystery. O que é? Pode ser, se queres-te na crença. NADA BENOS. NADA BENOS. Já está com uma pança. Ficava um velho gordo. O que é isso? O que é isso? Fica-se um científico Ela depois vai ler, mas é o trabalho de casa Vai ler o textinho que tem para ler da escola Mas vou dormir um bocadinho Não se vai fazer a festa Também, eu vou usar de roupa Espera Estás muito vestido Sim, com este freio Olha, olha Amiga, vai outra vez Ah, de noite Estou indo para os sapatos, não é? Sim Olha os dois ali Ah, pai e filha E a mãe Estás ali, estás a comentar Não é bem O que é? Descansar muito sem? Relaxe Estás a ver se ele ia arrancar uma fatia de bolo Olha, vou pescar os latinos Olha que serve, tem tanta para ir para comer Olha que ele está a pensar em mijo Aquele cachorro Viste que estava dentro do balãozinho Não é bem A energia dela está diminuindo Não está a aumentar no relax Está a ser cheio Vai-se partir a bolo Mas a energia não aumenta no relax Só deve aumentar tipo conforto Não é melhor partir a bolo Vai-se partir a bolo Não vai poder ser O que é? O que é? É isso? Isso, o blow out candles é... Superar as velas Oh, o que é isso? Chama toda a gente para quê? Não é melhor Sim Então vai lá, e põe coal Quando eu parar de fazer isso, então como é que eu faço? Coal? Filho da puta Está a mijar outra vez Olha, o que é esse? Olha, eu emagreci Mas você saia o que é? Eu não me lembro Uhum Está a brincar com o cachorro Clica ali que isto faz-me confusão O cachorro Essa menina tem que fazer o trabalho de casa, não é? Hum, está tudo a celebrar Pronto! E agora? Quando é que somos velhinhos? Isto não se pode comer o bolo Credo que eu estou velho Credo, branco, branco, branco E eu? E eu? Não sei Simons agem com o Felipe O Nauwaf Tá bem, pode envelhecer A gente já não fala com essa gente? E estes aqui? Podem envelhecer, sim Então velhinhos também E eu? Não sei E será que eu vou ficar não? Não Agora clica em ti próprio A ver se não aparece Grow Up Tem que mudar meu penteado Não Não Amor Somos dois velhinhos Não Somos dois velhinhos Põe-se a gente toda a envelhecer também Não dá mais Não dá mais Tinha mais contatos Amor foste mexer Foste pôr no segundo andar Amor, não é isso que não sei Estas todas aparecem tanto aqui Tá, porque os outros amigos todos é que já estão de velho também Amor, és uma elder Que bonita E agora isto é que é? Quantos dias temos para morrer? Não Não O que é que eu quero? Ser salvo da morte Eu tenho que mudar meu penteado que isto está mesmo mal Tão que me... Ah, não Eu não sei Estás tão caixada das duas... Das pernas Amor, eu até já estou com voz de velhinho Que fatia grande, meu foda-se! Mãe, eu com o prato! Acabou! Acabou! Olha lá para o chão! Porca! Ela não tem respeito pela mãe! Ela vai e faz... A mãe já tem dois de costas! Agora são velhinhos! Hum... E a amiga que não tem aqui! Que caraca! Mas que roupa! Mas tu ficaste com o mesmo foda-se! Tu ficaste com roupa de velha mesmo! Olha, deixa-me eu ir ao espelho! Se faz favor! Que eu vou mudar o penteado! Lêêêêê! Aqui não é? É! 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 Caraca de cima! Caraca de cima! Caraca de cima! Nem pensar, nem pensar, isso não sou eu. Isso não sou eu. Credo. Credo. Ai, meu Deus, estou velhinho. Estou velhinho. Estou muito velhinho. Credo. Está melhor. Quando fores velho, não basta Kalil. Por que não? Por isso faze por um careca. Careca também não. Credo, não vou ficar assim. Parece, mas não o vou. Não vou ficar assim. Um viking. Não, deixa eu dizer assim. Olha, olha, olha. 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 Não é que essa amiga gosta de velhinhos. Quer pôr ela para quem? Bem, mas vais fazer um xixi. E vai tentar na caminha que eu já lá vou-te ir. Mas se vocês funcionam, a ferramenta funciona. Agora vai-te embora. Para trás. Aqui. Sim Sim Você quer estarmos no banho, não? Uhum Não vai dar nada E tomar e também fazer um xixi Depois eu vou adormecer no quarto banho Má vejo Tu vais ver onde é que eu estou E eu estou dormindo no show no quarto banho Há quem adorme a certeza? Há amor há Olha, alguém deixou um livro no chão Vou colar Onde se for? É, pois foi Também foi a menina Catarina Já fez os trabalhos? Não sei Acho que ela está com sono Quanto tempo? Não muito, ok Ih, vai semejar no quarto É ela Vai semejar na cama Ok, então acorda a meio da noite para fazermos um pipi Hum Isto agora Quantas vezes vai acordar no meio da noite para fazer xixi Hum Ah Noh, não vais mudar a tua aparência, amor Noh Não vais cortar um bocadinho o cabelenho O que é isso? Gostei da minha roupa? Estás com cara de má Credo Velha má Essa olha tonta Não ficamos na cabeça Gostei Eles são caras Cara, é isso que é meu amor? Esse é meu amor Eu gostei daquele que estava lá atrás Por acaso, amor Qual? Daquele que tem um bandlet Era fofinho Olha aquele, eu gosto daquele Anda para trás Este Há tanto para me ler Isto não está mal Não para mudar a cor É isto aqui Credo, mas isto é a luca Não está por aqui Não está por aqui Não está limpo, amor Será este? Pronto Vai relaxar, acabou Fazendo um xixi Não é sleep Relaxa Eu já ando meio encurvado Viste? E agora apareci aqui Uma mensagem a dizer Aqueles tempos me passaram Aquela nave já saiu Aqui o sangue No cantinho E agora tu vais fazer assim E fazes que ir para o chão Com sonho Moro, é a nossa prenda de anos? Te tornamos velhinhos? Pessoas um velho moderno Pessoas o que é? Ah, tem o UU O que aconteceu? Põe relaxe Põe relaxe, rápido Relaxe E agora tu põe relaxe também Rápido Pronto Agora um de nós morreu Por causa disso Oh, meu Deus Eita, fuma, calma Moro, vai-se ver o teu, coiso Tua roupa interior de velhinha Olha Já está Não dá-me tempo Quebra a roupa deles Ai, é mesmo aquele senhor de velha Vê Não dá-me tempo Olha, olha, olha Olha na merda que deu Foi Que ela vai acordar Vamos já tudo Ah, corre Não está Não está bem Bichinho Não falta muito para bater a bota Está bem Não sei quantos x a que a gente aguenta. Não diz agora. Deve depender de cimo para cimo. Iiii cagou a sanita toda. Mas eu só trabalho a noite. Tu faz. Muita noite. O que é? Está o tempo passando lento, amor? Olha, somos velhinhos. Já viste que noite. Longe! Eu quero é saber quando é que é chegar a reforma. Se quer agora quando eles virem de trabalho amanhã já dizem alguma coisa. Amor! Com essa idade! Olha, eu ganhava muito desacosto. É, mas não há canada. Eu vou para a polícia. Um. Uh. Agora tu sempre tentando com as estes feridos? Olha o que é falar de um toique. Que é um badalhoco. Parece que me leva o trabalho de casa. Essa menina vai acordar mais cheio de fazer o trabalho de casa. Vai, vai. É ela que acorda já. Ai, e hoje já pensas assim? Ela agora matina, aguenta mais tempo. Mas ela vai ter que se divertir primeiro, senão... É ela que leia, que leia o livrinho. Acho que ela divertiu-se com isso. Não quero ir. Não, quero, quero. Oi menina xia, está mal? Está. Isto é... Que riquinha. Isto é de ser velhinho? Tem que dormir mais tempo. Provavelmente. Porca, porca. Não, não. Já era muito contente. Eu estava a sonhar com a reforma. E isso. Está toda cagada essa noite. Parece um episódio do... daquele que a gente vai... É mesmo? Ei, amor, vea, vea, vea Ta, 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 ta Katerina Oh, tu que é o que vai? Katerina vai fazer o trabalho de casa Não vais querer ainda É ela que vai Também falta um pouquinho agora E a mãe vai com um vasco estiente Vês como ela vai? Mas ela depois não vai ter tempo Não chega a seta do carro E ela tem fome? Não, ela não tem fome Ela tem de tomar banho Ela está vermelha Olha, tem um carro O meu, o meu, o meu Ih, amor, já não corres O cachorro também está Está precisando tomar banho É a pessoa que faz lugar agora Eu vou lhe dar um banhinho E vou mudar a aparência dele Chega a casa e ele está assim com o pelo espetado E tu vais dizer Olha, este tá velho, tu tá ficando tonto Que piada Estou indo a fazer umas piadas Estou indo a fazer umas piadas Estou indo a fazer umas piadas Ela vai para a escola sem fazer trabalho de casa Não chega a seta Não vou falar para ela não É uma coisa que não Depois vou-me lá comer e fazer as doves Ou não? Mas ela não vai fazer trabalho de casa Eu não estou no mood Não sei Talvez ela agora queira Como não tem nada vermelho Ela come na escola Mas ela porcá estava a reclamar Que tinha fome Não estava, ela estava a reclamar Que precisava tomar banho Tinha fome Amor, ela come na escola Se ela não conseguir, olha Pois ela há a comer qualquer coisa Que essa roupinha Está tudo cagado Não é para acabar agora com o trabalho de casa, menino Se você conseguir Vamos lá E não tem nada Valeu Estou tímido Para acabar com o trabalho de casa Estava sem parar Não tem nada Estava em casa Como se fosse ir Que agrape o cabelo Estava em casa Não, agora já não vai querer, já está a laranja. Olha que se foda! Ah, está a passar por aquela fase. Então... Está a falar com o cachorro? Já disse para ela, já cancelaram? Não, não vai. Olha o menino, vai fazer esta caninha, que mulher da filha. Está a destruir o trabalho do campo? Isto está a precisar de lavar, que ele está verde. É isto. Pensei que era eu. Mas ele se calhar também está. Agora pega nele, para ver. Não é aí que vês. Com os negros, eu. Está porc! Tem que para andar banho e ele tem que ser assim. Tem que ser aqui. Porra. Como os negros? Não. 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 Ah, já vem aí. É, é um bocadinho. Saltou lá para dentro. Mas é um bocadinho. Mesmo, porco porco. Mas tem que se não ficar ali com o sofá. Tem. Ele daqui a pouco está mijando. Eu estou bem, que cor é que estás? Hã? Tu estás muito bom. Eu estou espetacular. Ih, que era... Preciso esfagar com duas mãos, não cai. O que queres fazer a seguir? Não sei. Já tomei banho. Tenho que tomar banho e vestir a minha roupinha de velhinho. Olha. Ah, preciso nem parar de ver. Não sei. Depois de tomar banho, vamos supor. Vai nós. Para quê? Depois vou trabalhar. Vou mudar para aquela roupa. Não sei. Não sei. Só um cachorro. É um vado aí. Jantar-lhe banho e ele sai. Porta fora. Para sujar tudo outra vez. Oh. Já vem tudo em seu lado de rua. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei não. Não sei. Férias. Deixa-se a Catarina em casa. Chega-se a casa destruída. O que queres fazer? Não sei. Fazer o almoço. Às 3 da tarde? Vou dar um volume de romance. Estou ficando velho, agora gosto de romances. O que queres fazer? É preciso a casa chegar. Chegas a uma. Depois a gente almoça juntos. Depois eu vou-me embora. O que queres fazer o almoço? O que é que puseste para ele fazer o almoço? É preciso. Ok. É intervalo e a Catarina sai para ir brincar com as outras crianças. Quando ela faz alguma coisa incrível. Ela ganha... Marbles. Deve ser aquele jogo com os berlindes. Ok. Apenas só com um dedo. Hã? Será que ela devia distribuí-los todos? Ou tomá-los todos? Ah, ela é marxista. É distribuído. Foda-se. Apesar da ideia ter sido nobre. Quando todos os berlindes foram divididos entre as crianças. Cada um apenas fica com quatro. Ninguém fica feliz só com quatro. E todos culpam a Catarina. Que perde-nos e as minhas jogos. Tadinha. Cachorros malditos. Tão relaxados hoje. Os amigos dela. Tão relaxados hoje. Os amigos dela. Os amigos dela. E eu nunca mais chegue. Está cheio de sumo? Olha amor, ficas a dormir durante a tarde. Eu gostava que aparecesse alguma coisa a dizer sobre a reforma. E o teu carro estava a chegar numa hora. Não dizem nada. Não dizem nada. Tem que investigar sobre essa reforma. Mas ela também já vem. Ela também chega às três. Pegue uma placa. Não sei. Olha e tu na roupa. Ela vai dizer que está a note ainda muda. Mas tu estás a brincar com o cachorro? Não é não. Estás sim senhora. O que é isso? O que é isso? Ela tem alguns problemas. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O médico veio ter contigo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não sabe. O que é isso? Aquele pinguim também. Está tudo tudo. Trabalhar? Ah! Já veste? Aperta? O cachorro está a alterar a porta? Digo desaparecer. O cachorro está perdido. Não precisa? Não precisa? Não precisa? Certo? Cor. Cor. Cor na parte! Certo? Você pode me atingir? Vem para aquela merda daquele cachorro. Hum? Agora está bem. Está lá para cada um minuto. Onde estou de trabalho de casa? Trouxe. Estás aqui na quadra, escondei-se. Filheira pra tá. Bem amor, se calhar terminámos o episódio agora, linda. Sim. Põe pausa aí porque já vamos mesmo quase com uma hora. Este episódio ficou enorme, não sei porque. Não sei porque é que demorou tanto tempo, desta vez. Mas é isso. Estamos os dois velhinhos. No próximo episódio jogamos o resto deste dia e o próximo. A Catarina também quantos dias para ser uma adulta? 13. Ela é que procura um trabalhinho e vai sempre a hora. Então não é. E pronto, envelhecemos. E é uma nova fase que chega para os Barbosa Araújo agora. Vamos ver o que é que acontece no próximo episódio, malta. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de acompanhar as séries que estão a decorrer no canal neste momento. O Total War Atila The Last Roman com a expedição romana. Às sábados. Às terças o Empire Total War War Path campaign com as Nações Pueblo. Às quartas o Europa Barbarão com os Tolomeus. E às quintas o Total War Shogun 2 com o Zicoiki. E é tudo. Beijos, abraços e muitos palhaços malta. Até à próxima. Obrigado.